Carro bate de frente com caminhão e três pessoas morrem em Mato Grosso. Três pessoas morreram em um grave acidente registrado nesta terça-feira 13, na zona rural do município de Dom Aquino, 169 quilômetros de Cuiabá. Jéssica Guimarães dos Santos, 27 anos, Niemeyer Odilberto Vieira, 31 anos, Moacir Nunes da Silva, 48 anos, estavam em um veículo Voyage que colidiu de frente com o caminhão Volvo FH. O acidente ocorreu por volta das 13 horas. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, o veículo Voyage trafegava pela rodovia sentido Dom Aquino, quando em uma curva invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão, que estava trafegando em sentido contrário. A suspeita é de que o veículo de passeio estava em alta velocidade. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte das vítimas. Por conta da gravidade, o corpo de bombeiros também atuou no resgate. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Fim aqui ao passo. Obrigado.